Música Eu sou curioso pessoal, vim dar uma de mecânica, vem aqui na... Vim aqui na oficina, que um amigo meu deu a oportunidade pra mim mexer, e eu vou mexer. Adivinha o que eu tô fazendo? Olha só o que eu tô fazendo. Tirou o motor de parte do meu carro, que resolveu dar pau. Pois é pessoal, seguinte, o pobre sofre né? E não sofre pouco né, ele trabalhando lá e eu vou tirar aqui pra ele pra adiantar. Porque, é uma sofrência viu? Se eu vou conseguir ou não, tirar esse motor de partida. Vou tentar aqui. É o mecânico já ó. Agora não sei se eu tô apertando. Acho que eu tô... Apertando. Não sei se esse movimento aqui é apertar ou desapertar. Tá vendo? É desapertar ó. Vou botar aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo. Isso aqui é uma oportunidade de... De aprender. Tô tirando o motor de partida do meu carro, resolveu pifar. Pifar de vez. É melhor que eu comprar outra bateria né. Eu vou comprar pra trocar a escova aqui. Pra ver... Vê o que que acontece. Já tirei aqui... Esse dois pinos aqui. E aí o mecânico aqui ó. Sofrendo. Já começou... A sujar a mão ó. Ó. É muito bom né gente. Aprender pessoal. É muito bom. Tô aprendendo. Nada melhor do que a gente... Sujar mesmo aí a... A mão. Nada melhor. Pra fazer esse motor de partida. Eu acho muito pequeno. Muito pequeno. Mas a gente vai estudar melhor ele aí no decorrer do vídeo. Tá bom? Vou arrumar aqui a outra chave longa. E não é que eu já tô quase tirando o motor de partida. Que alegria pessoal. Eu sou... Sou quase um melano. Que nem um pastor falou pra mim. Tu é melano? Não. Eu só fui. Pra passar conhecimento a gente sofre viu pessoal. Olha. Tá quase saindo. Melar a mão agora. Agora eu vou melar a mão. E é porque é mesmo. Eita. Ah mas... Esse cara empurrando não dá certo não pessoal. Deixa eu ver se eu... Olha a bagaceira ali. O mecânico ali tá forte mesmo. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Usando aqui o... O cara... Tira o motorzão sozinho. Tá batendo ali. Vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Aleluia. É muita felicidade, é muita alegria. O cara conseguir tirar um motor de partida debaixo do carro, não precisou botar nem em cima. Rapaz, é muita alegria. Se quiser trabalhar de mecânico tem que comprar um... E ainda tô gravando ainda, viu? Olha aí pessoal. Como é que tira o motor de partida? Às vezes a pessoa fica querendo... Como riagem pra pagar. Achando que é fácil. Não é fácil não, rapaz. Bora pagar pro mecânico aí. Bora pagar pro meu amigo André. É o que eu tô fazendo aqui por aprendizado. Não por mão de vaca. E eu também tô quebrado. Também tô quebrado. Olha aí pessoal. Consegui tirar o parafuso, pessoal. Que alegria. Que alegria. O motor tá quase na mão. Que alegria. O motor tá quase na mão, rapaz. Nem que pode esse motor de partida me deixar na mão agora. Ô Jesus. Justamente na hora que tá quebrado. A gente tá no quebrado, tá no com Deus. A melhor coisa... Não pode confiar no dinheiro, não. Confiar em Deus. Olha, tá na minha mão o motor. Olha só. O motor tá na minha mão, gente. Tá na minha mão. Tá na minha mão o motor. E atirando e filmando. Olha a felicidade do cara. Tirar o motor de partida. É muita alegria. Rapaz. Pensei que não ia dar conta, não. André. Obrigado pela oportunidade. Viu, cara? Oportunidade de melar a mão. Tem gente que nem tem essa oportunidade. Né? Gente, né? Não tem essa oportunidade. Porque pessoas... Né? Não dá uma oportunidade. É ruim, moço. Né? Peguei a oportunidade e consegui. É só alegria. Olha lá, ó. A lambança. Felicidade. Eu acho que eu tenho essa porta-escova aí. É, tem que ver aqui na escova. Abrir pra ver. Vou tirar esses... Vou tirar. Vou dar continuidade. Vai dar um vídeo. Vai dar um vídeo no meu canal. Dá continuidade. Vou pegar ali pra poder não sumir tua chave. Vai ter lá no torno. Ai, Deus. O cara ficou alegre demais, moço. Tá doido? Rapaz. Você ser capaz é uma... É uma animada, rapaz. É bom. Vou deixar aqui, ó. Parafuso pra não ver ver. Começando a me organizar. Vou pegar aqui e botar na amostra. É muita alegria, rapaz. E eu suei, hein? Tô suando aqui também. Motorzinho desse tamanho dá partida no carro, né, cara? Olha só. Que alegria. Aí eu botei de cabeça pra cima e cabeça pra baixo. Pra tirar esses... Coisa aqui da... Da escova. Gente, eu vou falar a verdade. É preciso. Não é fácil, não, viu? Tem que dar... A César o que é de César. Vou tirar esse parafuso aqui agora. Se eu descobrir que eu levo jeito, eu vou arrumar um emprego aqui na oficina do André. Bora ver que o negócio... Descobri que eu levo jeito. Eu vou arrumar um emprego aqui. Vem tirar essa presilha, né, André? Estou filmando no chão, pessoal. Isso aqui tá meio... Quebrado, hein? Ah, não. Isso aqui é assim mesmo. É. Tirando aqui. E agora? Fazer o que? Consegui. Consegui. Consegui aqui tirar. E aí, pessoal. Agora chegou a parte grega da coisa, ó. Eu não sei falar nem... Eu não sei nem falar português. Veja lá, grego. Ah, mas é... Como todo motor, né? Tem sua... Tem sua... Olha aí, pessoal. É aqui, ó. O negócio. Agora... Agora tá gringo pra mim. Só aqui. Ah, é. Olha só. Polou isso aqui. Essa aqui. Tá polou isso aqui. Essa aqui. Tá pançando as duas. Olha o estrago. Pronto. Você tem ela aí, não tem? Bora botar. Deixa eu ver se é. Ela mesmo. É, não. Ih. Ih. Meu. Ô, rapaz. Pegar o cavalo e arrumar um cavalo. Você tem cavalo aí? É. Não, você pode... Tirar só os sols. Tira a foto aqui e eles trazem aqui, moço. Eles trazem? Eu não dei sócio, não. Não deu sócio. Ah, não. Não, hoje tava dispara não. Mas liga na Gilcar. Aquilo lá na Gilcar eles trazem rapidão. Muito feliz. Já já vi uma pessoa feliz por ter... Por a mão tá assim. Lã embrecada. Eu fiquei muito feliz. Porque... A oportunidade de aprender, né? Todo mundo que tem. Tem muitos que querem e não conseguem. Então... Tô muito feliz aí. Chegamos aqui na... No veredito. Temos que trocar essa... Escova. Agora quando chegar a escova, a gente mostra pra vocês aí. Pronto. As pecinhas tudo lavadas. Olha o resultado. Também foi sete anos aí dando partida aí a torta e a direita, né, pessoal? Queria o quê? Olha só, rapaz. Tô orgulhoso. Muito orgulhoso mesmo. Só alegria. Só alegria. Ainda não montei, né? Que é a parte mais difícil. Mas eu tenho... Só ter um profissional de confiança perto assim, já... Já fico já feliz. Aí tem um desabafo pra fazer. Além de eu errar aqui, eu termino soltando isso aqui, né, pessoal? Eu fui na Dispar, onde eu comprei este... Levei a peça... A peça original. Entreguei pra eles. Perguntei se eles tinham certeza que era a peça. Me fizeram gastar a passagem porque eu fui de ônibus, né? Eu fui de micro-ônibus até lá. É uns nove quilômetros. Fui, paguei sete reais, pessoal. Terminei comprando. Depois voltei lá pra pegar a peça verdadeira. E eles terminaram me passando mel aí. Me fazendo eu gastar mais. E não me voltaram aí a diferença da outra peça. Que é bem mais simples. Bem menorzinha do que essa daí. Eu não gostei do atendimento dos vendedores. Aí, nesse caso, o balconista que entrega, empurra pro vendedor. O vendedor empurra pro balconista. Ah, mas foi visto isso, foi visto aquilo. E aí o consumidor termina levando o fumo. Porque ele tem que pagar a passagem pra voltar. O carro tá parado, né? E esse não é ressacido, né? Até porque a outra peça é até menor. E eles não me ressarciam. Então, fica aqui o meu registro. Porque eu fiquei muito descontente com essa loja. Bem do lado tem outra loja chamada Birigó Peças. Gostei muito do atendimento dos vendedores. Eles dão uma atenção diferente. Gostei da atenção que eles dão ao consumidor. Bem diferenciada mesmo. Eles conferem direitinho. Tudo certo com eles. Lembra, lembra? Super troca de óleo do meu amigo André. O carrinho tá feio. Eu tava doido. Eu fiz uns gatos aqui, ó. Doido pra fazer... Pra ter um macaco desses. Fiz tudo por baixo. Com o pescoço que ficou torto. Era pra puxar esse paralama aqui. Eu acho que eu perdi uma peça de plástico dele. Isso aí tem alguma outra peça aí pra proteger? Isso aí é o quê? Um chicote. Tá onde ele? Tá falta. Esqueci de botar. Mecânico bom é isso aí. Tá vendo? Já dá aquela força. Olha. Olha. Rapaz, ele vai longe. Joga pra frente mesmo, né? Esse aqui é que dava a jogada lá no volante que ele volta no topo. Olha só. Porque se não tiver a jogada, ele vai só fazer o baluinho. É morrer nem aprender. É o bênis, né? É o bênis. Isso aí também é estraga. Olha aí. Tá aqui em balança. E lisa. E não pega. Ah, esse aqui é o bênis aqui. E aí, então, resolvi fazer o terceiro serviço com o André. As balanças estavam folgadas. Os pivôs. E eu, supondo que ia tirar um baticum que tinha aí, terminei que não consegui tirar. Que é esse que eu acho, pessoal, que é o tal daquele coxinho, né? Que as pessoas falam. Tá batendo coxinho? Que eu não sei nem o que que é. A gente vai verificar isso aí no decorrer do vídeo posterior. Ou um outro vídeo que eu for postar. Porque, na verdade, eu nem faço ideia que é esse coxinho. Então, nós fizemos aí a troca das... Do pivô, né? Das borrachas da balança, né? E aí, fomos trocando aí. E o amigo André tá aí já. Quase finalizando o serviço. Terceiro serviço, pessoal. Dentro de uma semana. Que o André faz pra mim. Me dando condições, assim, de fazer. Porque se eu fosse aí nos Arranca Oi por aí, né? Na verdade, Arranca Oi não é o complicado. O complicado é fazer o serviço com profissionalismo. E que você coloca a cabeça no travesseiro e durma. Tranquilo. Não sabendo que aquilo não vai deixar você na mão, né, André? Isso aqui é o importante. Olha aí. Outra pessoa aqui, ó. Ninguém quis ou ninguém quer, na verdade, fazer esse serviço que ele fez. Que a pancada é segura ali na marreta. Então, e ele sozinho faz o serviço aí. Dessa vez eu não quis melar a minha mão. Porque é uma coisa que eu vejo que não é serviço pra dois. E sem falar que eu também não entendi nada, eu ia atrapalhar ele. E olha só a destreza com que ele trabalha, né? E rápido. Se não fosse, eu acho que o que mais atrasa aqui é os pessoal da... Os vendedores que às vezes, né, dão aquela velha vacilada e mandar as peças erradas. Mas o resto, né? É só alegria. O resto é só alegria. Se Deus quiser, eu tô com esse carro não ouvindo em folha, não, André? Se depender aqui da... Depender do mecânico. É isso aí, pessoal. Aqui, na minha balança original do carro ainda, o André fez esse... Tá fazendo esse reparo. A troca de bucha e de... Pivô, né, André? Aí, o próximo serviço aqui que eu vou televisionar vai ser o da caixa de marcha. Troca do retentor, tá vazando óleo. E isso aí é só quando tiver um tempo bem... Bem reservado. Por enquanto, eu vou deixar ele do jeito que tá aí. Porque sabe como é que é a gente... A gente vai deixando, vai deixando e no final das contas, vira uma bola de neve. Né? E é isso. Mais um serviço aqui, de confiança, aqui na oficina do André. Super troca de óleo. Gostei do serviço do André. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri